O canal Perseguição Sobrenatural já conta com mais de 100 mil inscritos, pessoal. Já tá pra lá dos 110, 107 mil inscritos. Galera, não é à toa, pessoal, não é à toa. O Caba filmou aqui um fantasma, pessoal. Vamos ver nesse vídeo aqui juntinhos, eu também ainda não vi, mas juntinhos a gente vai assistir aqui agora. Esquece teu medo, tu tá aqui com um vaqueiro sobrenatural, um Caba destremido, que não tem medo de nada, assim como você que tá assistindo aqui juntinho comigo. Se você já assistiu esse vídeo, não tem problema, assista juntinho comigo. E se você não conhece ainda o canal Perseguição Sobrenatural, o link vai estar aqui embaixo. Se junta lá a família Perseguição Sobrenatural, que só cresce sem parar, tá bom? Vamos lá pra esse vídeo, galera, porque muita gente diz que é espírito precisando de ajuda. Sem mais enrolação, deixa eu só fazer a introdução. Pra quem não me conhece, eu sou o Jacques Oliveira, e esse é o canal Tempo Livre. Agora sim, salve, salve, família TEL, novatos e novatas, tamo junto. Só bora, pessoal, sem mais enrolação. 3, 2, 1, torro por vídeo. Tá travando a porta aí, galera. Aí travou, galera. Mas o fantasma não precisa abrir a porta, todo mundo sabe disso. Ó, galera, aqui tinha até aquele negócio de você olhar pro outro lado, assim. Eu vou colocar o olho ali, ver alguma coisa ali, mano. Deus me livre. Você é doido. Deus me livre. Galera, a casa é abandonada, mas ela tem uma construção bem nova até, tá, pessoal? Eles já tiveram... A gente pede a presença de algum espírito que esteja aqui no local, da família do Barão, pra uma comunicação. Casa do Barão. Você quer saber quem que estava aqui, junto com o rapaz que estava amarrado? Sim, galera. Eles encontraram o cara todo amarrado, com a sacola na cabeça aí, que saiu correndo. É voz de mulher. Voz de mulher. É a baronesa? Uh, será que é o fantasma da baronesa que vai aparecer, galera? O espírito? É você que está aqui? Ele não quer falar, mano. Só falou não. Vai ver a baronesa tá tímida, né? Olha, estranho, né, cara? Falou não e parou. Nada no Spirit Box, galera. Você não quer conversa hoje? Não. Ó. Pra mim. Presta atenção. Presta atenção, o que mais? Daí não escutei. Pra mim, não sei o quê. Pra mim, não sei o quê. Fala com a gente. Você lembra o nome dela? Não lembro se ela falou o nome. Não, não. Não, não. Não, não. É, ela falou ali. Ela falou o nome, mano? Memória. Memória fraca. Memória fraca. Caraca, mano. Consegue repetir seu nome? Sim. Sim. Então fala pra gente. Ah, tem a imagem dela lá, né, mano? Aqui tem minha mão, né? Isso. Ih, galera. Tem foto dela no local. Olha só. Mano, tá me dando calafios nessa casa. Oxe, meu irmão. Se não tivesse, tá doente. Tem que sentir alguma coisa nesse local. Estourou lá embaixo, né? Vamos lá ver? Manifestação aí, galera. Local usado pra cometer crimes, pessoal. Então, certeza que tem alguma coisa aí de ruim, pessoal. De espírito ruim. Não desce, velho. Não desce. Não desce, velho. Quanto mais desce, mais perto do inferno. É melhor não arriscar, né, galera? Fala com a gente. Ó, tem até cofre, galera. Quem era aquela pessoa que tava aqui? Eita, meu... Vou torcer pra que seja só o vento. Por favor, Jesus. O vento. Foi só o vento, Jesus. Tá caminando, mano. Olha, ó, Luiz. Pera, calma, 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 calma. Calma, Luiz. Fica agora abrindo, mano. Pera aí, ó, Luiz. Pera aí. Não faz barulho. Escuta, velho. Você não tá conversando? Será que é a pessoa que fechou nós, mano? Ih, cara. Fodeu, mano. Fodeu. Fodeu. Eita. Tenta abrir ali, cara, com o teu dedo. Ixi, mano. Tenta abrir com o teu dedo, mano. Não abre? É a hora, mano. Eita, galera. Ah, manifestação, galera. Eita porra, mano. Porra, não é não. Não é pessoa, cara. Ainda bem que eu não tenho medo dessas coisas. O pessoal tá acostumado. Esse negócio tava aqui, ó. Tava ali, mano. Caiu lá, cara. Eita porra, mais treinado aqui, mano. Piu, tenta abrir, mano. Como que eles vão sair daí, né? Pô, Luiz. Quebraram teu vidro aqui, mano. Merda, galera. Abre com a porta com papelão, não dá, Luiz. Ai, melhorou. Ai. Sério, mano. Tem, tem, tem. Ó, a porta tá fechada lá, cara. Ih, mano. Foi pô, ter gás, né? Eles tinham... Eles tinham guardado... Trancado a porta, né? Com cálcio. Cálcio foi ótimo, né? Com cálcio. Meu pai, o que ele falou? É o que a gente disse. Com um pedaço de madeira. Guardado com cálcio foi ótimo. Pô, mano. Esse é doido. Eu não vou lá, cara. A porta fechou. Nossa. Eu não vou entrar lá mais, cara. A porta fechou de novo. Meu Deus do céu, mano. Ai, ai. Meu pai já chora, né? Porque o medo... O que é? Porque a adrenalina tá alta, galera. Eu não vou descer lá. Eu não vou descer lá. O que é isso que tá acontecendo aqui? Fala pra mim. Você quer nos assustar? Você quer nos assustar? Não sei o que falou. Escutou? Caminhou, já? Ó. Ó. Caminhou. Vixe, Maria. Vai, eita, vai, eita, pessoal. Aí lascou porque vai aparecer lá embaixo, galera. Tem gente? O espírito vai aparecer lá embaixo, galera. Olha só. Olha a gente. Tem gente? Olha a gente. Tem não sei o quê. Também vi. Por que que se assombra essa casa? É por trás desse tesouro? Mano, sabia que a gente tinha que descobrir. É. 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 Ó, cadê? Tio, a gente tinha que descobrir isso daí, Luiz. Olha, onde que tá esse tesouro? Sério? Isto. A gente não pode descobrir onde que tá esse tesouro? Ah, tem negócio de tesouro envolvido, pessoal. Negócio de bens. Desencionado aqui na casa por trás disso? Bens materiais, né, galera? É, gente. Não é só por isso, não sei o quê. Não é por isso? Oi. 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 Quem que tá falando agora? Eu. Eu. É homem agora? Voz de homem, pessoal? Não sei. Agora? Sei lá, mano. Era você que tava fazendo manifestação aqui na casa? Fechando a porta? Boa pergunta, Luiz. Era você? Mas eu acho que não vão falar, não. Ficou tudo quieto, mano. Ficou tudo com receita de fechar ali. Ou eu tinha que abrir um, ficar aqui, sei lá, mano. Aqui, mano. Mas eu não sei, mano. Escutando a janela mexer aqui, mano. Não, mexeram. Galera, a janela mexendo. Galera, a janela mexendo. Vento. É o vento, é o vento. Manifesta aqui de volta? O João é doido. Ele pede mesmo, né, galera? Eita, lasqueira. É agora, pessoal. Eita, eita, eita. Prepara o grito que tá entalado na garganta. Meu Deus, é um boneco. É um boneco que se mexe, não é boneco, galera. Eita, meu Deus, deixa eu voltar aqui. Ó, o bagulho se mexe, pessoal. O bagulho se mexe. O problema é esse, ó. Vai, tipo, se levantar, ó. Ó. Opa, bugou aqui. Olha, tipo, se levanta, né, galera, ó. Ih, galera. Se levantou, não foi, pessoal? Ou foi impressão minha? Agora eu já não sei, pessoal. Será que foi apenas impressão? Ah, eu ia pra minha casa. Você é uma mulher, cara. Eu ia... É a baroa, né? Barão e baroa. É a baroa. A baronesa. Ó, se levanta, pessoal. Se levanta. O bagulho se mexe, pessoal. Pensei que era um boneco. O boneco voodoo, galera. Mas não é não, é espírito. Ó, o tamanho da mão dessa mulher, meu Deus. Nossa. Eu nem vou olhar pra isso. Me dá a mão. O que que eu tô levantando? Oi, se levantando. Me dá a mão, né? Me dá a mão, é. É uma mulher, cara. É uma mulher, cara. É baronesa, mano. É baronesa, cara. Aonde? Lá embaixo. É a baroa, a baroa. Vai lá ver, mano. Eu não conheci lá, mano. Mano, eu tava ali, cara. Eu não vou, cara. Vamos lá, vamos lá. Vamos embora, mano. Mano, eu me assustei porque... Eu caí, mano. O susto foi grande. Chegou um homem carro pra trás. Não tem mais nada ali, cara. Não tem nada lá. Ai, meu Deus. O que é isso, mano? Mas tinha, cara. Só vendo aqui do meu lado, pessoal. Por quê, mano? As coisas aconteceram? Mano, a gente tinha que terminar aqui, cara. Olha, a gente vai vir mais pessoas então, mano. Também dois? É o vestido dela ali. O Leonardo mora lá do outro lado, mano. Pra ele vir direto aí com nós. Poxa, cara. Mano, meu do céu, cara. Não vai? Essa casa é muito forte, cara. E ele vai no caminho, né, cara? Tinha que trazer mesmo, cara. Tinha que trazer. Sei lá, cara. Ô, Luiz. A porta tá mexida lá, mano? Tá aberto ali, mano. Ih, galera. Ô, mexeu aquela porta, mano? Não, vamos lá pra aqui, ó. Hã? Ô, mano. Eu fiquei com medo dessa janela, cara. E agora, mano? Vamos lá, soldar, Luiz? Por que que essa porta tá aberta? Alguém forçou, mano? É, galera. Pelo jeito que eles fecharam... Mano, não foi. Mano, eu fui muita manifestação forte, cara. Não foi vento, pessoal. Eu me chequei ali, ó. Tá. Ei! Ei, quem tá parando aqui? Tô forte. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Voz de homem, galera. Voz de homem. O que que vocês estão fazendo aí? Tinha um carro parado lá embaixo, cara. Viva, viva, viva tudo. Tinha uma pessoa com lanterna na janela e um carro parado na estrada. Lanterna, você abaixa? Tem um carro lá embaixo, não vai parar. Será que são os proprietários, pessoal? Mas eles têm autorização pra gravar, né? Aê, galera. Voltou. Galera, não teve explicação nenhuma. Espero que esteja tudo bem. Deve estar, né? Já que o vídeo foi postado. Um espírito, né? Apareceu ali, galera. Apareceu ali a princípio. É uma coisa bem estranha, né, pessoal? Parece que não tinha perna. Uma coisa bem, bem bizarra mesmo, tá? Deixa nos comentários o que é que você acha dessa aparição aí, desse espírito, tá bom? Vai ser muito importante. E eu vou dar coraçãozinho aí pra galera que fizer bons comentários, tá bom? Gente, vou encerrar o vídeo por aqui. Lembrando, o nome desse canal é Perseguição Sobrenatural. Aparece várias manifestações. Ele tá sempre gravando aparições de espíritos. Então, eu sugiro que você, ó, se inscreva nesse canal. Já tem mais de 100 mil inscritos. Vale a pena você chegar junto, tá? Se você é novato ou novata aqui no canal, eu te peço humildemente pra... Se você quiser se inscrever aqui no canal, tá? Nossa meta é de 40 mil inscritos. Se Deus quiser. E se você nos ajudar, a gente vai chegar, sim, nessa meta aí de 40 mil inscritos, tá bom? Gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui. E amanhã, às 20 horas, o vaqueiro do Sobrenatural vai estar aqui de volta, tá bom? Sem mais delongas. Até amanhã, se Deus quiser. Falou. Fui.